Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Por acaso você já ouviu alguém falar assim? Parede de drywall é fraca, parede de drywall não aguenta piso. Tem pessoas que já me perguntaram se fazendo uma parede de drywall daria para colocar uma televisão pendurada nessa parede de drywall. É incrível, né? Mas eu quero te dizer, pessoal, que essa história de que parede de drywall não aguenta piso, que parede de drywall passa o som de um lado para o outro, tudo isso é mito. Parede de drywall não é frágil e parede de drywall tem um ótimo isolamento acústico, ok? E eu quero te trazer aqui uma novidade da Placo do Brasil. Por quê? A Placo do Brasil pegou a tecnologia de duas placas, Impact e a Fonic. A Impact era uma placa que ela aguenta pancada, ela tem alta resistência a impactos, era utilizada em corredores de hospitais, colégios, justamente para quê? Para aguentar pancada. E a Fonic é a placa que ela tem um isolamento acústico maior do que as placas comuns, ok? E o que a Placo fez? Uniu a Impact junto com a Fonic e saiu a Performa, a nova placa da Placo. A Performa, ela se encontra dentro do conjunto do Ultra Wall. O que é o Ultra Wall? Ultra Wall é evolução do drywall. A Placo lançou algumas placas que eu vou estar trazendo aqui para você. E essas placas, elas são a evolução do drywall. Entre elas, a Performa. A Performa, pessoal, ela além de ter uma grande resistência a impacto, como eu já falei aqui, para você ter uma ideia, numa placa dessa, você pode pendurar direto na placa 50kg. Uau! É isso mesmo, galera. Peso de 50kg direto no gesso. E agora? Quem é que não aguenta peso? E agora? Quem é frágilzinho? Então, pessoal, além disso, ela também tem um alto poder de isolamento acústico. Você colocando a Placa Performa de um lado da tua parede e uma Placa Performa do outro lado da parede, ela vai ter aí, diferente das outras paredes, um isolamento maior de acústica, ok? Vai evitar muito, muito aquela questão de passagem de barulho de um ambiente para o outro. Então, se o teu cliente está construindo, de repente, um consultório médico, um consultório de psicologia, de psicólogo ou qualquer coisa assim, é uma placa ideal. Além disso, você pode estar acrescentando no meio da sua parede a lã de vidro. Com a lã de vidro, essa parede vai ficar perfeita, ok? Lã de vidro da Isover. Está ok, pessoal? Então, estou trazendo aqui para você a Placa Performa, ok? A nova é o novo lançamento da Placa. Tecnologia única e exclusiva da Placa do Brasil. Um abraço aí, galera. Fica comigo junto, loucos por drywall.